Será que a artrite pode ser prevenida? Olha, existem algumas coisas que você pode fazer para ajudar a prevenir ou até mesmo desacelerar o desenvolvimento da osteoartrite, da artrite reumatoide, mas é importante conhecer os sinais, a dor, a rigidez, possíveis inchaços e dificuldades na movimentação de uma articulação. Visitar o reumatologista e receber o tratamento com antecedência ajuda muito a minimizar a dor e a inflamação e ajuda também a encontrar o equilíbrio entre exercícios que vai proteger as suas articulações a longo prazo. Alguns passos para ajudar a prevenir ou tratar, inclui o quê? Primeiro, perder peso. Se você está acima do seu peso, recomenda-se então você tentar perder alguns quilos. O peso extra, ele coloca muito estresse em cima das suas articulações. Tente continuar se mantendo ativo. Exercícios moderados podem ajudar a melhorar a amplitude dos movimentos, a força e resistência dos seus músculos, que vai ajudar a manter a estabilidade das suas articulações. Outra coisa em relação ao calor ou frio. Pode ajudar muito a aliviar a dor ou o inchaço, mas peça orientações para um profissional de saúde antes, porque tem pessoas que a compressa fria ajuda, outras a compressa de calor ajuda. Procurar proteger as articulações. Ajuste o seu estilo de vida para evitar colocar as articulações em estresse desnecessário. Isso vai ajudar bastante. Apesar de não ter como prevenir a artrite hematóide, no começo, os tratamentos agressivos que controlam a inflamação podem prevenir a articulação de ficar danificada permanentemente. O exercício pode reduzir a dor e o desgaste do osso. E parar de fumar também pode ajudar muito a reduzir a chance da doença. A artrite hematóide é duas vezes mais comum em homens fumantes e um pouco maior em mulheres fumantes também, em relação a não fumantes. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. É um vídeo bem curtinho. Já deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite. Eu sou a Renata e sejam todas bem-vindas e bem-vindas ao canal. Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Lembrando que a gente tem um grupo de apoio do WhatsApp. É só clicar aqui embaixo na descrição que você entra direto lá. Tem outras redes sociais, Facebook, Instagram, enfim. Fica à vontade para seguir a gente lá, tá bom? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!